Fala família! Acabei de chegar aqui em casa pessoal e eu tô querendo mostrar pra vocês a primeira sessão de ozonioterapia que a Verona tá fazendo. Pra quem não sabe, a Verona é minha gatinha e que tá passando por um putz de um problema. É um quadro de paraplegia nada legal, onde ela não consegue locomover as patas de trás dela. Ou seja, por isso que eu chamei uma veterinária pra poder fazer todo esse processo de reabilitação da Veroninha. E pessoal, quero que vocês acompanhem tudo. Vem comigo! É, agora eu tô fazendo a limpeza da ferida com soro ozonizado, tá? Daqui a pouco ela vai receber o bagging pra cicatrizar essa ferida. Isso tudo aí, porque como ela não consegue andar, vai acumulando um pouco as excretas, né? Xixi e cocô. Como o gato é um animal extremamente limpo, ela fica lambendo e a acidez da urina também não ajudam, começam a abrir esses buraquinhos na pele que são essas escaras. Então não dá pra pensar só em tentar regenerar a parte interna dela. A parte externa também tá bem debilitada. Dá dó, né, doutora? É. Já pegou uns casos assim, já? Já, já peguei uns casos assim e a gente conseguiu reabilitar. Olha. Tá? É, acho que isso é o mais legal pra gente, que assim, teve uma conversa ontem que não é pra ficar tentando criar uma expectativa de que vai melhorar nem nada. A gente tá buscando agora simplesmente o bem-estar da Verona. Sim. Pra ela consiga ter um lifestyle agradável, pelo menos. Ontem a gente fez essa técnica aqui que chama oito pontos lombares, que abriu o apetite dela e até ela tá movimentando um pouquinho melhor o reflexo dela, tá? Dá pra ver aqui, ó, os oito pontozinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Cadê o quarto desse lado aqui? Aqui, ó. Tá? Os oito pontos lombares. É uma técnica japonesa que ajuda o animal a se restabelecer por inteiro. Aqui fica bem o coxal dela, é isso? É, bem no coxal. Bem em cima do coxal. Ó, valeu a pena aprender um pouco de anatomia. Brincadeira, pessoal, uso muito a anatomia no meu dia a dia. Seja pra treinar ou seja mesmo pra reabilitar. Um dog, um pet, um gato, qualquer animalzinho que for. Mas ó, olha que triste, ó. Tudo isso aqui é um hematoma, né? É, é um hematoma e uma ferida de segunda intenção, né? Que agora a gente vai precisar tratar. Sim, sim, sim. Mas é porque ela ficou muito tempo dentada em cima disso, né? E que ela tá sem andar e daí faz com que os vasos sanguíneos se comprimem e por isso que dá o hematoma. Sim. Doutora, eu tô vendo que sua mão tá toda cortada aí, ó. Isso aí é tudo gato? Isso aí é tudo gato. Cachorro de vez em quando. É, cachorro de vez em quando. Mas o mais problema é o gato. Cara, isso é uma coisa que eu sempre falo também. Tem muita gente da veterinária que vem me procurar pra conseguir manejar um pouco melhor os pets na hora de fazer um tratamento e tudo mais. E no começo eu nem botava muita fé o tanto que era importante, mas depois eu comecei a ajudar o pessoal. Você vê uma galera que não tem noção nenhuma. Não. A contenção era muito importante, principalmente no animal silvestre, né? Se você não tiver a contenção física, você não consegue trabalhar. Exato. E com certeza, muita gente não tem noção. Pega o gato, vai beijar. A primeira vez que eu fui levar a veterinária no hospital agora, entraram quatro pessoas pra segurar ela. Eu falei, gente, ela tá mal. Uma pessoa já estaria bom. Porque as pessoas já chegam assim, né? Gato, gato, gato. Quatro pessoas pra segurar aí. Gato, vou ter problema. Pessoal com luva. E a Verona é um caso à parte que ela sempre foi muito tranquila em relação ao manejo. Foi bem sensibilizada no começo. Mas a gente entende, né? Gato realmente é semi-selvagem. Não gosta de ser tocado. Dependendo do treino que você passou por ele. Aqueles gatos que não tiveram treino nenhum não vão gostar de ser tocados mesmo. E aí começam a entrar todos os mitos, né? De independência. De... Tem lugar que pode e lugar que não pode. Enfim. Mas é aí. Ó lá, dá um close ali por perto. Agora que tomou o banhozinho de ozônio, dá pra ver mais ainda o tanto que tá... Tá bem zoada essa parte. Você vê que a musculatura, né? Que foi embora, né? Foi. Foi embora. Tá só pele e osso praticamente. Ela tem... Ela tem... Provavelmente esse quadro aumentou muito, né? O quadro do felve. É isso que precisa controlar. É isso que é importante a gente falar pro pessoal, né? É. Ela é felve positivo, né? Sim. E a felve é uma doença que arrebenta o animalzinho. Por quê? É que ela atua como se fosse a nossa AIDS. Pra ficar... Acho que a... O resumo do resumo do resumo é mais fácil. É uma imunodeficiência. Grande. Exato. Que bagunça todo o sistema imunológico do animal. Ou seja, qualquer doençazinha que vem, arrebenta o animal. E ela acabou de sair de um quadro que ela tava muito mal com a infecção. É... No trato digestivo dela. Quase que generalizado. Não sei exatamente quais pontos que pegaram mesmo. É... E logo em seguida ela apareceu assim. Num quadro de paraplegia. Isso é uma coisa legal de falar também. Doutora, qual que é a diferença entre um quadro de paraplegia e um animal que está paraplégico? Ou que o pessoal começa a colocar um monte de... É lígico aí. É... É que, na verdade, o que a gente... O diagnóstico que a gente fala muito, né? Da paraplegia não ambulatorial. Quando o animal ele tá inteiro sem andar. No caso dela, ela é uma paraplegia ambulatorial. Porque ela tem a parte da frente, mas a de trás não tava se mexendo. Ontem o que a gente via é só a sensibilidade profunda. Hoje, ó... A superficial... Chega aqui perto pra você ver, ó. Ó... Hoje ela teve um... Ela tá com um pouquinho de reflexo da superficial, tá? Então ela tá puxando. Olha, ó... Isso aqui até que ela aliviou por conta própria, né? Foi meio que gravidade. Sim. Mas ela tá tendo esse estímulo de voltar a parte. É. Ou seja, não quer dizer que ela tá paraplégica. É... Não quer dizer que ela tá paraplégica, né? Opa, desculpa aí. Então quer dizer que ela tá com paresia. 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 Entendeu? Daí. Isso é uma coisa legal de a gente ver. Lógico que você não vai fazer isso sozinha em casa, né? Pessoal, vocês vão ficar testando isso. Você tem que estar acompanhado de um veterinário. Mas ela... Você viu que ela deu uma... Uma... Apertadinha aqui na pata pra ver se ela tá realmente tendo reflexo. Porque se ela apresenta qualquer tipo de reflexo... E aqui, no caso, ela encolhe um pouquinho a orelha. Ela movimenta um pouco a cabeça desconfortável. Quer dizer que ela tá sentindo alguma coisa. Logo, ela tá tendo algum tipo de estímulo ali. Tendo estímulo. A medula tá passando, né? É isso que fala pra gente. E assim que eu vou mandar pra fazer em casa... É estimular a região... O rabinho. Quanto mais estimular o rabinho, ó... Tá vendo que estimula lá? Então, ontem ela não tinha assim. Ontem ela não tava com esse reflexo. Mas hoje pode ser que ela recupera um pouco com esses oito pontos lombares. E aí isso vai ser pra casa. Estimular o rabinho dela. Você vê que não sou eu que passo lição de casa pra vocês, né? Também tem lição de casa pra fazer aqui em casa. Sabe uma coisa que eu acho engraçada? Que assim, querendo ou não, todo esse processo aí, ela sempre teve muito esse estímulo do ônus ali. Ativando e desativando. Isso é algum indicativo também, não? Sim, é algum indicativo sim. Na verdade, quando a gente faz um teste neurológico, né? A gente, a primeira coisa que a gente identifica é os nervos. Se os nervos dos esfíncteres estão funcionando. No caso dela, pode ser que ela tá hiperestimulada. Então, pode ser algum probleminha que já tá mostrando, né? Sim. Que tem que desestimular. É o organismo falando, olha, não tá tão bacana essa região. Entendeu, entendeu. Então, é o trabalho contrário, praticamente. E pessoal, eu sei que vocês viram ali a maquinazinha do ozônio. Que a gente tá passando por um processo de ozonioterapia. A gente não falou nada sobre isso até agora. É, não falamos nada. Que é o mais importante. E galera, vocês viram ali que tem todo um maquinário. E o Vitão vai passar umas imagens pra vocês na tela agora. Que é o seguinte, o que aconteceu aí? Você transformou água em ozônio? Oxigênio em ozônio? É, primeiro na verdade o que eu fiz? Eu coloquei um soro fisiológico e deixei ele no ozônio, né? O ozônio o que que é? É um gás antioxidante que ele estimula, que ele vai cicatrizar melhor. Pode ser um antibacteriano, pode ser um antiviral. Aumenta a perfusão. Então, ajuda muito, né? Então, quando a gente pede pra ozonizar o soro, a gente primeiro lava essa ferida, ozoniza mais ou menos por 10 minutos, em uma concentração e um volume, tá? Pra cada paciente. E aí a gente faz a lavagem da ferida. E eu também vou colocar esse soro aqui, tá? Que é pra a gente agora fazer uma técnica que chama bagging. Que é uma técnica pra cicatrizar essa ferida e deixar o animal melhor. O bagging aí significa sacola mesmo? Vai ensacolar o meu gato. Vai ensacolar o seu gato. Praticamente. E pessoal, acho que uma dúvida que todo mundo vai estar se coçando agora em casa é... Esse ozônio é o mesmo ozônio da camada de ozônio? É o mesmo ozônio da camada de ozônio. Por incrível que pareça. A tabela periódica é a mesma? É a mesma. É que na verdade esse ozônio, ele é feito por uma descarga elétrica e oxigênio. Por isso que transforma em ozônio. Então o ozônio, ele vem através do oxigênio. O oxigênio é O2 e o ozônio é O3. Olha lá, eu não lembro das coisas da faculdade, você viu? É o mesmo ozônio da camada de ozônio. É o mesmo ozônio da camada de ozônio. Mesma coisa. É que assim, o ozônio, o que que é? Ele é um indicativo de poluição também, né? A gente vê que o gás que fede, mas ao mesmo tempo ele tem inúmeras propriedades terapêuticas. Entendi. Então serve pra, igual no caso dela que tem o felve também, o sorozonizado também é muito afetivo. Você tá conseguindo fazer isso. Né? Porque vai diminuir a carga viral do organismo dela. Ela tá fazendo soltinho, hein? É. Tá voltando a ser a verona de sempre, hein? Tem que tomar cuidado você. Quando eu cheguei ela fugiu de mim? Isso é muito bacana. Não fugiu, não fugiu. O que é isso? Então, na verdade, assim, a gente... Ó, eu tô colocando soro, tá? Com a água ozonizada. Daí ela vai ficar envolvida por aqui. Agora 10 minutinhos. Normalmente essa técnica demora 20 minutos, tá? Então eu vou... Opa! A borboletinha caiu, hein? Então agora eu coloco bastante água aqui nesse saco, tá? Eu tiro um pouco pra não ficar tão molhado ela ver muito. Mas por quê? Porque o ozônio ele reage muito bem com a água, tá? E por isso que é essa a função que eu quero. Agora eu vou ensacar a sua gata, praticamente. Ô, meu Deus do céu! Aí normalmente a gente prende ela mesmo. Eu vou precisar desse. Ah, isso aí é só... Ah, tá, não. Isso aí é pra sair o gászinho de vez em quando, né? Isso é pra vir o gás. Você vai ver que ela vai ficar envolvida no gás. Tá solto aqui ainda. Tá meio soltinho. A gente pode colocar desse lado também, boa, tá? E daí ela vai... A gente vai dar um nozinho aqui. A perna vai virar um balão. Ela vai virar um balão. Só não pode parar na camada de ozônio. Aí eu pego uma fita crepe ou uns paragrafos. No meu caso eu gosto de usar fita crepe porque não faz tanto mal pro animal quando puxar. Boa. O mal, no caso, é de não ficar repuxando pelo, né? De não ficar repuxando pelo. A carinha dela. Cara, uma das situações que eu venho conversando muito com vocês e que vêm perguntar em relação a ela como que ela tá, o que que aconteceu e tal. Uma coisa que é muito triste é ver uma gata que era super alegre, super elétrica como um todo. Gostava de vir aqui nas gravações, interagem com os cachorros, interagem com todos os bichos aqui de casa. E aí você vê ela nesse quadrozinho aí, que não é muito bacana, mas temos esperança, né doutora? Sim. Eu acho que a esperança não pode morrer. Exato. É isso. É, num tratamento, principalmente num tratamento relacionado a vírus, a esperança não pode morrer. Sim. Porque a gente agora tá vivendo com isso, né? Sim. E a gente vai reabilitar ela, vai deixar ela bem e vai diminuir a carga viral dela. Muito bom. Daí, eu conecto nesse aparelho? Volta lá, Vitão. Bora tomar cuidado com aquela bombinha ali, hein? Vou conectar agora. E aqui eu coloco uma concentração e um volume, pra esse caso, tá? Agora eu vou conectar aqui a mangueirinha. Você viu? Aquele inteiro aqui de casa vem ver o que tá acontecendo. E aqui, eu vou deixar agora o gás entrar ali. Trabalhando. Por 10 minutinhos, tá? Essa é a técnica de bagging, que é muito bacana pra ferida de segunda intenção. Ferida de segunda intenção é a ferida que o próprio animal faz nele. Seria basicamente isso? Pode ser. Pode ser. O próprio animal faz nele. Ou senão, aquela ferida que você cicatrizou e abriu. Ou senão, tomou um ponto e abriu. Aí você vai ter que tratar de segunda intenção, porque não vai adiantar você fazer cirurgia. Entendeu. Porque já tá contaminada. Entendeu. A Lola, que você conheceu lá na fazenda, ela teve uma ferida. Depois eu te mostro, se você quiser mostrar. Eu vi. Pra eles. Eu vi. Uma ferida desse tamanho que a gente regrediu com o ozônio. Ih, mas ela era pomada, né? Hã? Ela era pomada, não era? Ela era pomada. Não, a gente aplicava o óleo de ozônio. Ah, tá. Então ela tomava um pouco de tudo. É, junto com o bag toda semana. Da hora. Tá muito na beirada, né? Pode trazer um pouco mais pra cá? Pode, pode ser. Vamos pra cá, bebe. Isso. A Zé é uma gata maravilhosa. Bem condicionada. Isso é muito raro na vida de um veterinário. Acho que todo veterinário podia ter um adestrador junto, né? Que não ia causar esses danos na vida. Isso é uma coisa importante, cara. Nossa. E tadinho dos gatos, né? Porque eles acabam sofrendo pra caramba. O veterinário sofre, o gato sofre, o dono sofre, porque fica em pânico, né? Sim. Por que tá acontecendo aí? Meu gato, tá doido. Daí eu também trouxe essa técnica que chama cupping. Isso daí que nem o nadador faz lá, que faz as bolas, que puxa a bolinha do pelo. É, você pode puxar como uma ventosa, né? Fica aí, bebê. Você já tá se estimulando demais, hein? Esse daqui normalmente ou a gente usa pra olho, tá? Ou a gente utiliza pra própria ferida, né? Ou a gente pode utilizar também pra estilo ventosa. Mas no estilo ventosa é mais pra cavalo. A gente utiliza, puxa e coloca o ozônio lá dentro. Pro ozônio agir ali nos poros e ao mesmo tempo dar uma analgesia no cavalo. Legal. É, você vê que essa técnica pode ser usada pra todo mundo, né? Inclusive a gente, né? Sim, inclusive a gente. O ozônio lá fora é muito difundido. Aqui no Brasil... Aqui é novidade. Eu fui descobrir... É muito pouco difundido. Graças a Deus que a medicina veterinária, esse ano, dia 22 de outubro, regulamentou. Olha lá. Eu fui descobrir o ozônio, eu não sei que ano que foi exatamente. Se eu não me engano foi no final do ano passado. Quando eu fui chamado pra fazer uma palestra lá na Universidade Piauí. E aí eu vi uma grande amiga minha, que é a Hebe, que também é veterinária, que trabalha com isso. Falando sobre o ozônio. E aí eu vi uns tratamentos feitos com cavalo, que era um negócio de louco. Cavalo que ia amputar a pata, que não precisou. Ferida por causa de... De... Mordida de cobra, que infeccionou. A perna tava praticamente sem... Sem musculatura. Fechou de novo. Muito da hora, muito da hora. Eu sou fã. A hora que a doutora falou que ela ia fazer ozônio, eu falei assim... Nossa, que da... Vai ser o primeiro bichinho aqui de casa tratado com ozônio terapia. Chique, meu. É, hoje a gente vai fazer a técnica de bagging. É... O cupping eu ia fazer em cima da ferida, mas como tá fazendo o bagging não precisa. Já vai usar a técnica. Vamos utilizar o local. Vou pegar o ozônio e aplicar nos pontos dela. E eu vou também fazer a intra-retal, pra aumentar a imunidade dela. Eita, vai tomar por tudo quanto é canto. É, hoje o ozônio vai vir com tudo. Mas o ozônio terapia, assim, na medicina veterinária a gente vem lutando, né, pra regulamentação. E esse ano a gente ficou muito feliz. Claro. Porque é uma terapia que a gente já vem lutando por ela e o nosso conselho regulamentou. Na medicina humana ainda não. É. O pessoal deve pensar assim, ah, deixa eu testar um pouco nos bichos, depois deixa eu ver se dá certo na gente também. É. Besteira, né? É, o mundo inteiro trabalha com isso, menos o Brasil com consciência, né. E olha que da hora, tipo, ela não fica relutando, hein. Ela gostou, hein. É. Então ela é uma gata, assim, perfeita pra fazer qualquer tipo de tratamento. Neneguinha linda. Ela fica com essa carinha de amuada. Mas, sem certeza, mesmo que se ela estivesse bem, ela estaria gostando. E, turma, falamos um pouco, então, sobre ozonoterapia. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Estamos aqui com a Veranita também. É, e a gente vai acompanhar todo esse tratamento aqui, muito mais vezes aqui no canal. E quem quiser um pouco de conteúdo essa, pra ver se é como que ela tá indo, bem e tudo mais, também me acompanhe pelo Instagram. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal, certo? Olha lá, olha lá. Olha lá. Toda energizada agora. Já tô liberada. Toda, toda ozonizada. Ozoneizada, é isso o termo mesmo? Ozonizada. Ozoneizada, não precisa ter o Ney no meio. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. E é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho